Pagamos hoje caro as consequências de uma sociedade mais individualista, onde os seres humanos não se preocupam com os outros, onde os valores da partilha, da solidariedade, perderam terreno. Este é um problema nacional vivido a nível local. Mas o fenómeno que nós vivemos nos últimos anos tem origem também na política europeia. E por isso é que também há responsabilidades europeias. E é por isso que também tem que haver uma resposta europeia a um problema que é europeu. Já não dá para continuarmos a lidar com alguns dos problemas da mesma maneira com que fomos lidando nas últimas décadas. Nós temos que olhar de forma diferente, com a certeza que nós somos diferentes da extrema-direita e da direita clássica. Só vamos resolver os problemas que nós enfrentamos individualmente e coletivamente se nós os resolvermos em conjunto. Temos uma batalha para nós voltarmos a ter uma Europa de esperança, em que nós consigamos acreditar que é possível ter uma vida boa, uma vida decente, uma vida com os outros, uma vida com todos. Trabalhar para todos.